Agora 7 e 7, o Londrina busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, logo mais às 8h30 da noite, contra o CRB. Vamos ao vivo até o Estádio do Café falar com a repórter Larissa Trevisan. Este jogo tem um ingrediente diferenciado para o torcedor, Larissa. Você falou bastante sobre o Londrina, quem joga, quem não joga, não é? Escalação do Tenkat, mas me diz aí, e esse clima, essa nova lei aí, que está liberado o chope e a cerveja no estádio? Boa noite pra você, Larissa. Muito boa noite pra você, Fernando. Boa noite a todos. Ainda não deu pra sentir qual que vai ser a recepção do público, porque os portões acabaram de ser abertos, agora às 7h da noite. Então, o torcedor ainda está chegando. Mas, na segunda-feira, foi sancionada a lei que libera a bebida alcoólica nos estádios. E hoje é o primeiro dia, desde 2011, né? Porque em 2011 foi proibida a venda das bebidas alcoólicas nos estádios. As bebidas voltaram a ser vendidas durante a Copa do Mundo, aí, por um projeto de lei extraordinário. Mas agora voltam aqui nos estádios do Paraná. Por isso, a gente vai conversar com o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Fernando Madureira. Fernando, muito boa noite. Obrigada pela participação. A partir de hoje, então, o torcedor pode tomar sua cervejinha no estádio. Boa noite. É, essa lei veio liberar o uso da bebida, da cerveja, dentro do estádio, né? Ela vai ter, com certeza, os dados positivos, que vai atrair alguns patrocinadores, mais apoio, né? Pra estrutura do esporte, inclusive do estádio do café. Mas também a gente tem que ter a cautela com a segurança, né? Bom, lembrando aí que a bebida alcoólica aqui no estádio do café, ela só vai ser vendida nos pontos fixos. Os ambulantes não podem vender cerveja, nenhum outro tipo de bebida. São quatro pontos fixos que estarão abertos hoje aqui no estádio do café. E quem for até o ponto pra comprar sua cervejinha vai sair de lá só com um copinho. A lata não pode sair de lá, como já acontece com outras bebidas, refrigerante, água. Só sai de lá com um copinho de plástico. Fernando, essa não é uma medida da Fundação, né? Quem tem o controle disso é a SM Sport. Atualmente, o nosso contrato da Fundação de Esporte com a SM Sport e o Londrina deixa a liberdade pra eles fazerem essa parte comercial, né? E também, automaticamente, eles têm a precaução de onde pode vender, de onde não pode. O formato da segurança, conforme o volume de torcedores no estádio também. E eu falei hoje com o Canuto, que é o presidente do Londrina. Eles estão preocupados também com isso aí. E estão até reforçando algum tipo de segurança aí pra proteger e manter a ordem do estádio. Bom, tá aí. Venda liberada, segurança reforçada. E a gente espera que o Londrina alcance a reabilitação esta noite aqui diante do CRB. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Larissa. Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você.